Quantos sonhos em sonhos acordo aterrado A terrores noturnos minha alma se leva É um insight soturno, é o futuro passando Na velocidade terrível da queda Quantos sonhos em sonhos acordo aterrado A terrores noturnos minha alma se leva É um insight soturno, é o futuro passando Na velocidade terrível da queda Na velocidade terrível da queda Queda Anticolapso final, avertido Próximo ao chão A penúltima descoberta Que a lógica violenta das cores Tinte A velocidade terrível da queda Velocidade terrível da queda Oh 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 Os anjos e os loucos O mundo todo na velocidade terrível da queda O mundo todo na velocidade terrível da queda Queda Esvalando em abismos um pôr do sol curioso Que a sensação de perda talvez exagera É o desespero vermelho de um apocalipse luminoso Exaculado na velocidade terrível da queda Exaculado na velocidade terrível da queda Queda Diante do medo um sorriso aeróbico Nas bochechas a câimbra de uma alegria incompleta Nada como um sorriso burro E paranoico Para não perceber a velocidade terrível da queda Para não perceber a velocidade terrível da queda Queda O que isso quer passar? Morro Se inscreva no canal Se inscreva no canal Meia-noite, lua cheia E olha o que você virou Obsorção não é desejo Saudade é mais sutil que a dor Se sua vontade seja feita E olha o que você virou Não, não me leve a mal Eu sei que o vento sempre sopra a seu favor Terminou sua novela A tragédia foi no seu final Crucificada numa cama Coberta de papel jornal A vida é muito fácil Quando o vento sopra a seu favor Do contrário nada feito E olha o que você virou Não, não me leve a mal Eu sei que o vento sempre, sempre sopra a seu favor Oh, 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 oh... Oh, oh, oh Corpo todo arrepiado Foi um vento que soprou Meia-noite, lua cheia E olha o que você virou Obsessão não é desejo Saudade é mais sutil que a dor Sua vontade seja feita E olha o que você virou Não, não me leve a mal Eu sei que vento sempre, sempre Só pra seu favor Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL E eu aqui na maior das inocências O que fazer é da minha santa inseridência Será que esse é meu pecado? Por quê? Erro, 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 erro Eu tenho que roquei Erro, 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 erro Eu tenho que roquei Acho que é melhor passar a borracha Ninguém permite, você não acha Nem mesmo o branco da vassoura Música do planeta Terra Cantiga de guerra Canto espanto e fico roucura A idade é um pouco Porque erro, 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 erro Eu tenho que roquei Erro, 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 erro Eu tenho que roquei Vivemos num país bem revistado Bang, bang Uma nova volta ao passado Uh Muito louco? Anda solto De colarinho, é claro O seu respiro Respiro Mais cuidado Se você for aprendendo Por quê? Erro, 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 erro Eu tenho que roquei Erro, 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 erro Se, 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 se cê, o rocké Ho! Eh ho! Bla, 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 bla Em, duro, no moving funk Eh ho, eh ho, eh ho, eh ho Se cê, o rocké Eh ho, eh ho, eh ho Se cê, o rocké Errou, 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 meu Deus do céu, o rock, errou, errou, alguém de fazer, a ditadura continua, e ela errou, meu Deus, o santo papa, o vaticano, ele, 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 errou, a África do Sul e o Abateide, ele, ele, errou, A casa branca, a nova do rei, e todos os seus capitórios dele, errou, Margalete, Cifeu, Eato e Siponi, então ela errou, Vindeira, Marias, do quarto, não entrou, não, 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 não me fazia la testa, não me fazia la testa, não me fazia la testa, é esse mundo que, errou, errou, Eu comprei Eu vou embora É chegada a hora Não, não só Nem me faz chorar O que é tristeza, o que é saudade Me responde com justiça e não com lágrimas Que se lembrar de mim Faça com o mesmo ardor De uma canção infeliz Uma canção de amor Um vento frio a subia Me arrepia e me faz lembrar Da hora em que nasci E a calmaria rígida Eslumbra A morte que eu nunca vi E se lembrar de mim Faça com o mesmo ardor De uma canção feliz Uma canção de amor Tempos de guerra Tempos de espera Lutas e revoluções Que nessa terra Uma canção de amor E se lembrar de mim E se lembrar de mim E se lembrar de mim O meu vampiro tem sede, um artifício frívolo ou amor De beijos, línguas e dentes, um raro risco da dor Amar à beira de um crime, um profício tão solidão Alguém que é a morte que vive, da minha louca paixão Bem mal, o mundo vai se acabar, bem mal, eu posso matar e morrer Bem mal, é assim que eu quero você Bem mal, perdoa a fúria do meu sonho Meu desespero é você Perdoa a fúria do meu sonho Meu desespero é você Parceiros de suicídio Um vício sentimental A vida vira na esquina Um acidente fatal Eu cuivo pra lua cheia E a felicidade vacila E por mais que a luz me unir Continuará vazia Bem mal, o mundo vai se acabar Bem mal, bem mal, eu posso matar e morrer Bem mal, é assim que eu quero você Bem mal, é assim que eu quero você Perdoa a fúria do meu sonho A fúria do meu sonho E a violência me destrae E a violência me destrae Pois a violência é você Bem mal, o mundo vai se acabar Bem mal, eu posso matar e morrer Bem mal, é assim que eu quero você Bem mal, o mundo vai se acabar Bem mal, eu posso matar e morrer Bem mal, é assim que eu quero você Bem mal, é assim que eu quero você Em qualquer tom Em qualquer outro lugar Em que se possa gritar Uma canção de dormir E a chuva cai E a chuva cai Tão devagar na manhã Que as coisas de ontem serão As coisas da noite a seguir E a hora é a mesma A mesma e sempre absurdo Que sendo peço E a hora é o mesmo lugar Estando aqui A relembrar o que ouvir Não ouço a chuva cair Nem o vento frio Nem o vento frio a nos soprar São tantos sonhos Pela manhã a lembrar Como a noite ainda está Tão acordada em mim Com a surpresa Com a surpresa Uma canção de dormir 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 Com a surpresa Uma canção de dormir Eu me lembro de você ter falado alguma coisa sobre mim E logo hoje tudo isso vem à tona e me parece cair como uma luva Agora num dia em que eu choro, eu tô chovendo muito mais do que lá fora Lá fora é só água caindo, enquanto aqui dentro cai a chuva Enquanto ao que você me disse eu me lembro sorrindo vendo você tão séria Tentar me enquadrar se sou isso ou se eu sou aquilo E acabar indignada me achando totalmente impossível Talvez seja apenas isso, jogando por dentro É impossível por fora Eu me lembro de você descontrolada tentando se explicar Como é que a gente pode ser tanta coisa indefinida ou tanta coisa diferente Sem saber que a beleza de tudo é a certeza de nada E que talvez torne a vida um pouco mais atraente E talvez a chuva, o cinza, o medo, a vida Seja um como eu Ou talvez porque você esteja de repente assistindo muita televisão E como um Deus que não se vence nunca Como um Deus que não se vence nunca O seu olhar não consegue perceber Como uma chuva, uma tristeza podem ser uma beleza E o frio, uma delicada forma de calor E como um Deus que não se vence nunca Amém. Amém. As coisas não precisam de você E quem disse que eu tinha que precisar As luzes brilham no Vidigal Não precisam de você Os dois irmãos também não precisam O Hotel Marina quando acende Não é por nós dois Quem lembra o nosso amor Os inocentes do amor Não sabem de você O farol da ilha só te ensina a glória Por outros olhos e armadilhas Eu te sigo em 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 outros olhos e armadilhas Estou assim Não sei porquê, mas me senti no fim E um vazio que bateu por mim Talvez seja por ninguém Ah, você Ninguém é o nome que eu dei pra você Talvez um dia ainda possa ter Coragem mesmo pra esquecer Eu peço Grande Deus Meu silêncio é teu sinal Estou assim Não sei porquê, mas me senti no fim E um vazio que bateu por mim Talvez seja por ninguém Ah, você Ninguém é o nome que eu dei pra você Talvez um dia ainda possa ter Coragem mesmo pra esquecer Eu peço Eu peço a Deus Que o amanhã não trago hoje Com esse dilema Grande Deus O meu silêncio é teu sinal Eu peço a Deus Que o amanhã não trago hoje Com esse dilema Grande Deus O meu silêncio é teu sinal O meu silêncio é teu sinal Às vezes eu me sinto um fantasma Arrancando flores no estadio À meia-noite penso em você E sigo despedaçando Pétalas ao vento na tempestade Pétalas vermelhas Tô com saudade de você De você E as ondas vêm me cobrir na noite escura As ondas vêm me cobrir na noite escura E as ondas vêm me cobrir na noite escura Às vezes eu não sei se é a noite Ou se é vontade de te ter agora Agora Eu penso em você e sinto A tempestade Desabar por dentro e por fora Eu penso em você e sinto Toda a vontade do mundo de te ter agora 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 Você Agora Você Você E as ondas vêm me cobrir na noite escura E as ondas vêm me cobrir na noite escura E as ondas vêm me cobrir na noite escura Que quer? Eu penso em você e ainda não sei se é a noite escura E as ondas vêm me cobrir na noite escura Eu penso em você e também não sei se é a noite escura Eu penso em você e quando eu sei se é a noite escura Você, agora Você, agora Você, agora Você E a noite escura 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 Mal, mal Mal de amor Mal, 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 mal Não me vem aprimando com seu bem-estar Nem tão pouco essa sua tola compaixão Certas coisas na vida não dão pra simplificar Mal de amor É mal de amor É mal do coração Mal, mal Mal de amor Mal, 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 mal Mal, mal Mal de amor Quantos não tentaram fugir na solidão Procurando escapatória onde não se tem Implorando abrigo a qualquer proteção O inútil disfarçar o mal em bem Mal, mal Mal de amor Mal, mal, mal Mal, mal Mal de amor Mal, mal, mal Mal, mal, mal Mal, mal Mal, mal Se inscreva no canal 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 E aí E aí